Eu ativei o modo fudas e a putaria me aguarda se fosse bom Eu ainda namorava, mal de tarde e ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E ela joga, joga na minha cara E ela joga, joga na minha cara E ela joga, joga na minha cara E eu ativei o modo fudas e a putaria me aguarda se fosse bom E eu ainda namorava, mal de tarde e ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Pio pega o outro, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Na falta de amor e carinho Chama um frog, que ele dá um gentil Ele dá um gentil Aí Everton Martins E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego o outro, ela volta Dá uma sentada e ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego o outro, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Aqui eu pego o outro, ela volta Dá uma sentada e ela joga, joga, joga na minha cara